Fala galera, eu sou o Lucas Blindade, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí mais uma atualização da Mi Launch Alpha da MIUI 12 que serve tanto para você que já está na MIUI 12 como para você que ainda está na MIUI 11. O link para download está na descrição do vídeo, vocês vão clicar, serão redirecionados aqui para essa página utilizem o Google Chrome, certo? Porque a Mi Launcher está dentro de uma pasta no Mediafire e o Google Chrome tem suporte a visualizar arquivos dentro de pastas do Mediafire, beleza? É só clicar aqui nessa opção, vocês serão redirecionados para o Mediafire. Aqui é só fazer o download da Mi Launcher Alpha e logo após fazer a instalação também, beleza? Então galera, essa versão aqui teve várias melhorias, como de costume, várias correções de bugs e otimizações e está bem fluida, principalmente aqui nos recentes, né? Está abrindo muito rápido. A navegação aqui também através da barrinha está muito top. Então para você aí que curte a Mi Launcher Alpha, né? É só fazer a instalação aí como qualquer outro aplicativo, entra aí no gerenciador de arquivos, aqui vocês clicam na Mi Launcher e fazem a instalação. A galera que não gostar aí para fazer a desinstalação é bem simples, é só vir aqui nas configurações, certo? Aqui vão descer até a opção de aplicativos, como vocês estão vendo aqui. E aqui vamos em gerenciar aplicativos. Aqui é só procurar pela Launcher. Se você não tiver gostado, você clica aqui no aplicativo da Launcher e é só desinstalar as atualizações. Eu sempre recomendo a utilização aí da Mi Launcher Alpha, tanto que quando tem atualização eu sempre trago vídeo para que vocês possam atualizar a Launcher de vocês também, certo? Mas aí fica a seu critério. Se você não gostar, é só fazer a desinstalação aqui das atualizações e vai voltar para a versão que estava, beleza? Eu gosto mais da Mi Launcher Alpha porque todos os recursos novos sempre chegam primeiro nela. Tem atualização aí praticamente toda semana, né? Temos gaveta de apps, como vocês já estão cansados de saber, a Launcher padrão também tem, mas ela também tem. Vocês podem também ativar aqui a gaveta de aplicativos, se vocês quiserem, é óbvio. E aqui, como vocês estão vendo, temos a gaveta de aplicativos aí. Está bem fluida essa versão. Os recentes aqui é o destaque dela. Está abrindo muito rápido. Então, se você quiser atualizar a sua Launcher, é só seguir aqui o passo a passo do vídeo, fazer o download e a instalação da mesma, beleza?